O candidato a senador Antônio Anastasia esteve em Alfenas na tarde de hoje. Quem traz mais detalhes é Raul Pticelli. O candidato a senado do PSDB Antônio Anastasia esteve em Alfenas no dia 18 de agosto. Ele chegou aqui no aeroporto da cidade por volta das 13 horas e 40 minutos. Nessa oportunidade ele nos disse das suas expectativas para as eleições 2014. A expectativa é vencer as eleições naturalmente, né? Queremos vencer as eleições para o governo estadual, para o governo federal, para o Senado. E os nossos deputados que estão aqui, que vejo muitos, certamente todos serão eleitos para apoiar o governo de Aécio Neves ao nível federal e de Pimenta da Veiga no nível estadual. Na comitiva do candidato a senado pelo PSDB Antônio Anastasia, a presença também do candidato a deputado federal Alexandre Calil, que falou também com a nossa reportagem. Nós temos que ter um foco, né? E acabando o foco do Atlético, eu quero poder ajudar. Eu ajudei o Atlético, eu posso ajudar. Acho que eu posso ajudar muita gente, né? Então, é focar numa coisa bacana, numa coisa nova. Então, a gente está aí caminhando, sem saber direito o que fazer em termos de campanha, mas a gente conta com os atleticanos. É a primeira vez, Alfenas? É a primeira vez. Os candidatos saíram aqui do aeroporto e seguiram por várias ruas aqui do centro da cidade, chegando até na Praça Getúlio Vártis. Em seguida, eles foram até a Rua Cone José Carlos e seguiram em caminhada até o Café da Praça, onde eles fizeram o contato com os eleitores da cidade. Virem a cidade de Alfenas, uma de cidades mais prósperas e queridas de Minas Gerais. E é um prazer rever aqui tantos amigos, muito animados e com muita força. A Nascasinha, você vai ver, mas o pregunte se está aqui vai ser legenda. A Nascasinha, você vai ver, mas o pregunte se está aqui vai ser legenda.